Quando o motorista chega ao centro de Rio Branco, já fica esperando qual semáforo não está funcionando. Todo dia é assim. Os furtos de fios e cabos chegaram ao ponto de deixar vários semáforos sem funcionar ao mesmo tempo, tornando o trânsito um caos. O desfile dos blocos no centro de Rio Branco atrasou em mais de uma hora porque os fios e equipamentos elétricos foram furtados poucos minutos antes da festa. A fiação elétrica na Praça da República foi furtada 50 vezes nos últimos dois anos. A Prefeitura gastou mais de 5 milhões de reais no ano passado, repondo fios e cabos roubados nos semáforos, prédios públicos e até postos de saúde. De acordo com a direção da RB Trans, o prejuízo agora está muito maior. É que antes, quando furtava, a pessoa subia no poste e arrancava o cabo lá em cima. Agora não. Ele vem nessa caixa, que é o controlador do semáforo. Ele puxa toda a fiação e, com isso, danifica também o equipamento. As pessoas em situação de rua aparecem como as maiores suspeitas dos furtos. Esse daqui foi flagrado queimando a parte de borracha para retirar o cobre. Daqui, o produto é vendido para sucatões. Sem nenhuma resposta da Polícia Civil sobre esses crimes, o prefeito Tião Bocalon está pedindo socorro à Secretaria de Segurança Pública. Precisamos fazer alguma coisa e a gente apela para que a nossa Secretaria de Segurança Pública nos ajude a diminuir, pelo menos, a situação. Porque olha o que aconteceu com os semáforos também. Colocando em risco a vida das pessoas quando você desliga o semáforo. E não foi uma noite, foram duas noites em seguida. Então, o nosso apelo é que a gente precisa fazer alguma coisa. Mais que pedir socorro, um grupo de vereadores está acusando a Polícia Civil de fazer corpo mole nas investigações. Rio Branco, numa cidade tão grande, como são vários flagrantes de pessoas furtando os fios, dá para seguir e descobrir quem está comprando. Eu acho que é falta de interesse também, porque se não tiver para quem vender, eu tenho a certeza que não vai ter roubo. Para que eles vão roubar se não tem para quem vender? Então, eu acho que tem que ir atrás das pessoas que compram esse roubo para ver se acalma. O vereador João Marcos Luz chegou a propor que a Prefeitura dê uma recompensa de mil reais para quem ajudar a polícia a chegar aos receptadores do cobre furtado. Se a população ajudar, rapidinho dá para chegar em quem patrocina tantos prejuízos ao município. A nossa maior preocupação não é nem com os mendigos que estão furtando os fios, porque está claro, são com os receptadores, os cretinos dos receptadores, que até agora a Polícia Civil, o Poder Público, a Justiça ainda não deu nenhum resultado, nenhuma resposta à sociedade. Legenda Adriana Zanotto